Olá pessoal e aí tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais um vídeo e gente esse vídeo ele é muito pedido aqui no meu canal do YouTube por vocês para me dar dicas e mostrar como decorar um quarto para menino e agora sim surgiu essa oportunidade e eu vou compartilhar com vocês uma decoração bem simples, são transformações básicas que vocês conseguem também fazer aí na casa de vocês gastando bem pouquinho agora vamos lá, vamos acompanhar como estava antes o processo de transformação e um pequeno turno final de como ficou a transformação desse quarto para um menino pequeno de 8 anos, vem comigo! Bom gente, então vou começar mostrando para vocês como está o quarto antes, é um quarto pequeno, ele tem 2 metros por 2,5 mas suficiente para uma criança, a ideia vai ser trocar a cama, criar aqui alguns móveis planejados por exemplo, nessa parede que está livre vamos colocar duas prateleiras e uma mesinha de estudo porque conforme ele está crescendo, tem 8 anos na pandemia, ele está usando muito estudar em casa nessa outra parede aqui, hoje tem um papel de parede, mas ele vai ser removido e nela vamos criar aí um guarda-roupa um guarda-roupa inteligente para não ocupar muito espaço e que ele consiga usar até na fase adulta a ideia é fazer um guarda-roupa do piso até o teto então, a ideia mesmo é otimizar o espaço e que fique um espaço bom de circulação e bem funcional nessa parede aqui, a ideia vai ser colocar um papel de parede, é uma parede de drywall vocês até vêem uma leve ondulação ali, mas não vai atrapalhar em nada a cama, ela vai sair dessa posição que está e vai ficar ali bem embaixo da janela vai ficar bem fofinho esse quarto e eu vou começar a mostrar tudo agora para vocês nesse vídeo espero que vocês gostem e consigam se inspirar bom, e como eu falei para vocês, a primeira ideia foi então construir esse imóvel aqui foi um imóvel planejado, foi fechado com um macineiro aqui da região de Taboão da Serra mesmo eu indico para vocês procurar um macineiro da sua cidade e fazer vários orçamentos, gente tudo ok aqui, foi também colocado, olha só, as prateleiras que eu havia falado para vocês nessas prateleiras, hoje vai ser colocado mais itens de decoração e ela pode ser mudada conforme ele cresce a cama, como eu falei para vocês, mudou de lugar, olha só e agora, gente, eu vou começar fazendo a aplicação do papel de parede esse papel de parede aqui, ele é um modelo Rômulo 3D foi comprado pelo site da Kikola ele já é um papel autoadesivo que a gente só vai puxando a película de baixo e passando a espátula, é bem fácil de ser colocado na parede eu vou começar eu vou começar em circles wondering where to start this long overdue conversation why we're falling apart awake tossing and turning one more endless fight since I heard you were talking to someone else last night thank you for making it easy to leave thank you for letting me know how I feel it's the heart that hurts the most but I'm ready to let go so now I think gente, esses quadrinhos que tá sendo colocado na parede é aquela famosa que eu falo pra vocês decoração afetivas foi a própria criança quem pintou esses quadros e a gente tá aproveitando elas porque são pinturas bonitas pra colocar aqui no quarto dele e ter um toque dele, dizer, fui eu que pintei, olhar pra essas molduras e ter orgulho delas e afinal são lindas, né? umas já são com molduras, outras duas não, mas a mãe vai colocar pra trazer mais um charme aqui pra esse ambiente e agora que já tá tudo pronto, tudo ok, vou fazer um vídeo pra vocês foi colocado um tapete no chão, modelo chevron azul, com várias tonalidades, papel de parede, olha só que coisa linda, gente ficou ali os quadrinhos, foi acrescentado uma costina nova, nas prateleiras foi usado aí também os bichinhos que ele tem pra brincar a gente colocou como decoração, ele pode brincar, depois pode guardar foi acrescentado a mesinha com uma cadeira de rodinha pra facilitar ali na hora do estudo então tudo foi pensado pra essa criança, pra facilitar a vida dela e pra que ela possa ter um dia mais agradável, mais confortável dentro do ambiente e nesse cantinho aqui, bem na porta de entrada, a gente ficou aí com o guarda-roupa planejado vou passar agora algumas imagens antes e depois pra vocês conferirem a mudança Tchau, tchau Tchau. 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 Bom, meus amores, eu espero muito de coração que vocês tenham gostado desse projeto, tenham gostado desse vídeo e que ele possa te inspirar de alguma forma. A gente usou bastante coisa afetiva aí na decoração e a ideia desse projeto foi construir uma decor que crescesse junto com a criança. A gente tem um guarda-roupa básico que até na fase adulta ele consegue utilizar, uma cama, uma escrivania e algumas prateleiras. A decoração da prateleira ela pode ir mudando conforme o crescimento da criança. Então essa é uma dica muito boa, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Já deixa aquele like e compartilha com os amigos nas redes sociais. Grande beijo e até meu próximo vídeo.